Eu acho que tá certo Luiz Carlos, ele meteu no primeiro momento o cartão no Marcelinho, mas o Cassiano havia se envolvido lá pelo fundo prendendo a bola. E ele meteu os dois pra rua, eu acho que se tivesse agido assim no outro jogo, o Garça expulsou apenas um, tivesse expulsado os dois, a situação teria ficado tranquila. Tem que expulsar mesmo, correto. Lamento que o Marcelinho perdeu a cabeça, o técnico Valmir procurando dar tranquilidade à equipe toda, o tempo todo isso não pode acontecer. O Cassiano agora querendo ir lá, agora agredir. Não dá né, não dá. Vai pro vestiário, foi expulso, vai pro vestiário porque não é por aí o caminho não, não é por aí. A reclamação do Fábio é na expulsão do Cassiano, mas ele se engalfinhou lá né Roberto. Claro, o Marcelinho o agrediu e ele caiu, mas antes eles se entrechocaram e se agarraram lá pelo fundo na disputa da bola. Se empurraram e tal. Qual é a reclamação, Fábio? O Cassiano foi agredido e foi expulso. A reclamação é que o Cassiano foi agredido e foi expulso. Ele foi agredido pelo Marcelinho, isso foi nítido e ele caiu, mas antes, anterior a isso, eles haviam se entrechocado, se agarrado, se empurrado. E aí o Marcelinho levou a mão e acabou atingindo o Cassiano que acabou caindo. Aliás, a expulsão foi bem feita, mas também não deu um soco né, botou a mão no roxo, empurrou, o Cassiano se jogou, né, e até por isso também tem que ser expulso, simulou, né, foi um empurrão né, pelo menos eu vi daqui, mas nada também que seja uma agressão direta. Aí simulou, também foi expulso e tá tudo certo. Tem que botar pra rua, acabou, vão jogar futebol. E hoje a polícia agiu corretamente, entrou na quadra. É, hoje temos a polícia militar aqui, inclusive, duas policiais femininas, mais quatro policiais masculinos, entraram imediatamente na quadra. O Fábio tá expulso também, o árbitro Luiz Carlos tá reclamando muito. Não, ele se excedeu na reclamação também, entende, Roberto, né, o Fábio é gente boa, um técnico tranquilo, tudo, mas também se excedeu na reclamação. Se achando no direito, mas se excedeu, tá expulso também, tá tudo certo, tem que limpar a quadra mesmo. Reclamou, foi pra cima, tira, pro jogo voltar à normalidade. Muito bem. Ainda continuamos com reclamações. Até se o Sócrates conseguir voltar lá, ele já fez uma vez, mas nós não percebemos, Sócrates. Se tu puder retornar ao início, ao início lá da confusão, já desde que o Cassiano vai pegar a bola, seria importante pra nós vermos o que aconteceu ali, né, Roberto? Até pra ter mais tranquilidade. Ó, e tem mais um cartão vermelho lá pra um bancário lá, ó, tá mandando sair. Os jogadores da equipe do Mahala deviam tranquilizar, manter a calma, ficam reclamando, xingando. Número 7. A tendência é que eles deixem ali a quadra. O 7, quem é o 7? Do Mahala? É. China. China tá expulso, número 7. Veio aqui na mesa, informar a mesa que o 7 tá expulso. Então tá expulso o China, tá expulso o Marcelinho, e tá expulso também... O Cassiano. O Cassiano, né? São os que estão excluídos do jogo. É pena que nós tenhamos mais um momento aqui de tumulto. Temos aí o pessoal da segurança, apenas pra fechar ali o portão, pra que ninguém mais nem saia nem entre. Vamos pro jogo. O que interessa é o jogo. Bola movimentada, trabalhando lá o Daniel, metendo pro gol. Gol! Gol! Do Palmeiras! Daniel apanhou uma bola lá pelo lado esquerdo, e acabou colocando no fundo do gol, guarnecido pelo Leonel. Empatando o jogo, faltando 8,48 pelo. Jogada pelo setor esquerdo. O Daniel, que é canhoto, bateu forte. A bola resvalou ainda em alguém na defensiva da Mahala, e acabou morrendo no fundo da meta do goleirão do Mahala. O Leonel, que foi surpreendido na jogada. Faltando 8,48, o placar Loja Sarta agora vai apontando Palmeiras 2, Mahala 2. Voltam agora as duas equipes com os quatro jogadores de linha. Aqui, Roberto. A Fabiane dos Vindiaí diz o seguinte, engraçado. Hoje foram perguntar pro técnico do Mahala o que estava acontecendo. Por que isso aconteceu? Por que não aconteceu quando o Valmir foi xingado e tal? O Fabiane, nós estamos acompanhando bem tudo aqui. No dia que aconteceu o problema, na outra vez também, fomos conversar com o técnico do Palmeiras. O Valmir, inclusive, deu a declaração de que havia sido ofendido. E nós, inclusive, na oportunidade, até colocamos de que ele deveria até fazer um boletim de ocorrência. Nós não concordamos com indisciplina. Deu problema, expulsa, tira de quadra, independente de quem for. O jogo aqui tem que ser jogado. Não é comum acontecer isso aqui nos jogos. Por isso, a arbitragem tem que ficar em cima e expulsar. Bola movimentada pela equipe do Mahala, chegando cá pelo lado esquerdo. Esse é o Dudu, entregando pro Jonas, soltando pro goleiro, o Leonel volta na ala. Bola com o Jonas, ele partiu, tá marcado pelo Neto. Vem ali pra divisória de quadro, voltou uma bola pro Clayton. Clayton tenta na frente, Daniel cortou, voltou pro Clayton pro gol, agarra o César. É quando do gol do Palmeiras, a equipe do Mahala tinha um jogador a menos na quadra. Porque o Cassiano estava jogando e foi expulso. O jogador do Palmeiras estava no banco. Então, quatro contra três fizeram o gol. Como o Palmeiras fez o gol, o Mahala recompôs a sua equipe com o jogador. Agora tá cinco contra cinco. O Mahala tem pela frente ainda Benedito Novo e Cachorrões, Vidal. Farmácia Jader, aqui você especial. Grupo Unia Selvi, o maior grupo de ensino superior de Santa Catarina. Do caça material escolar completa para você. Imobiliária Mapa, 28 anos administrando imóveis. Indamac, máquinas e ferramentas. Bússola do Vale, guia de produtos e serviços rápidos. Agora ficou mais fácil encontrar o que você procura. Acesse o site www.bussolavale.com.br Dois para a equipe do Palmeiras. Dois também para o Mahala. O Rory Schlichmann de Timbó. Atenção, olha o Palmeiras. O chute do Andy. Pegou no goleiro e a bola se encaminhou para a linha de fundo, escanteio. O Rory apenas colocou, Roberto, a parabenização da nossa transmissão e os comentários. Muito obrigado. Bola que vai ser movimentada lá pelo fundo, para a equipe do Palmeiras. Qual é a bronca? Bola movimentada para o Andy. Andy metendo para o gol, mas a bola já havia saído pela linha lateral. É lateral para a equipe do Mahala. Vank Eletro Domésticos Blumenau Nord Shopping. Grupo FPL, Jornal do Médio Mário. Há 23 anos informando bem a comunidade. São patrocinadores na Jornada da JMV TV. Amanhã estará nas bancas o Jornal do Médio Vale. Com conteúdo sensacional. Interessantes matérias. Com detalhes, com minúcios. Para você realmente ficar bem informado amanhã nas bancas o Jornal do Médio Vale. Manchete do torneio de verão. Emoções dentro e fora de quadra em Daial. Muito bom. Torneio de verão que está na parte esportiva. E que é toda ela montada, organizada. Inclusive a parte de registro fotográfico pelo Pilo. Pois não, Vidal? Eu digo grandes emoções. Até em excesso. Bola que vai ser movimentada ali pelo Cleiton. Metendo uma bola pelo fundo. Dominou o Jonas. Tentou voltar para o Maicon. Tira a defesa. Chegou na bola o Daniel. Esse é o Cleiton. Esse é o goleiro Leonel. Estão oportunizando para ele bater. Mas ele preferiu o passe. Meteu uma bola para o Dudu. Dois na frente do Dudu. Bola pela linha lateral. Lateral para a equipe do Bahala. Dudu na bola. Leonel trabalhou pelo meio. Lá vai o chute. Acabou o próprio Jonas defendendo. Uma bola que o Leonel meteu para o gol. Sai errado, Leonel. Quase que o Biro se aproveita. Leonel recuperou. Meteu a bola pela linha lateral. Está saindo um cartão amarelo lá no banco. Na verdade deveria ter dado vermelho. Porque o jogador reserva, o técnico auxiliar. Não sei quem é que está ali. E atrapalhou a cobrança rápida do jogador do Palmeiras. Se eu sou Luiz Carlos, teria posto para fora. Uma jogada antidesportiva total. Prepara-se o Biro para a cobrança de lateral. Paulo Palmeiras tocando. Uma bola para o Daniel. Para o Biro. Ele meteu no pivô. A tentativa foi recuar a bola para o Daniel. Ele não conseguiu no primeiro momento. Mas veio aqui. Buscou. Voltou para o Gui. Entregou para o Biro. Vai tirar do goleiro. O goleiro saiu fora da área. Biro chutou. A bola pega no Cleiton. E na sequência o Dudu não consegue o domínio. Tentou o drible. A bola foi para a lateral. Esse número nove da equipe do Palmeiras é o André. É ele que... Bola. Está saindo para o jogo. Está armando a equipe do Palmeiras. Chutou contra o pé esquerdo do Maicon. E a bola foi pela linha lateral. Você pode ganhar uma linda mochila. Quatro mochilas serão sorteadas. Num oferecimento sensacional da Dokaça. Basta que você mande uma mensagem para cá. Seu nome e endereço. Na próxima semana nós estaremos efetuando o sorteio. Quatro dos nossos internautas que agirem da maneira com que eu falei agora. Mandando para cá mensagem, nome e telefone. Estarão ganhando mochilas da Dokaça. Daniel. André. Daniel. Aqui pelo lado direito a bola está chegando para o domínio do Felipe. Agora chegou ali, meteu a mão. Empurrando o jogador adversário. Adversário, mas predominou o lateral. Está saindo para o jogo o Jonas. Jonas faz a volta. Marcado pelo Felipe. Voltou a bola para o goleiro. Leonel já bloqueado pelo Felipe. Abriu na ala. A bola com o Jonas. Ele saiu de cá, foi para lá, meteu para o gol. A bola desviou, inclusive batendo no mai com seu companheiro. Voltou para o Dudu. Dudu entregando para o Leonel. Tentou devolução. O Dudu estava recuando pelo lado esquerdo. A bola foi metida à frente. Foi embora. Esse que está com a bola é o André do Palmeiras. E o placar está lá, igualzinho. Ó, dois a dois. Inclusive nas faltas cumulativas. Também cada uma das equipes tem duas faltas cumulativas. E faltam agora cinco minutos para vencer o rodamento do primeiro tempo. Daniel, André, Daniel. Marcado pelo Dudu. Pisa na bola. Vai para o meio. Tenta para o gol. O chute saiu forte. Saiu queimando o taco. Mas a bola foi pela linha de fundo. É por pouco. Por pouco mesmo. A bola passou. Triscando o poste esquerdo. Na meta do Mahala. O Mahala que... Com as expulsões do Cassiano. Jogador importante, né, Vidal? Jogador importante. Ficar aí desfalcado para a próxima partida. Bola que vai ser movimentada pela equipe do Palmeiras. Está ali o garoto para o enxugamento da quadra. O Pilo fazia um questionamento a você, Vidal. O Pilo fazia um questionamento a você. Dizendo que com a expulsão do Cassiano. Jogador importante na equipe do Mahala. O Mahala perde, na verdade, um poderio muito forte. Com certeza. Mas estão na quadra aí jogadores de Rua do Sul, de Videira, de Blumenau, experientes. Tem banco. Claro que faz falta. Faz falta com certeza. Mas foi necessário, né? A árbitro acho que agiu corretamente. Temos que ter disciplina no jogo. Escanteio para a equipe do Palmeiras. Está aqui no canto da quadra o Andy. Andy entregando uma bola pelo meio. Atenção! O André chegava a bater o Robo Jonas. O André vai lá. Rouba do Jonas. Arranca!